Intolerância ao glúten é o assunto do Rede de Olhares desta segunda-feira. Aqui no estúdio, vamos reunir professores de diversos cursos da UCS para esclarecer algumas questões. Quais são as causas e os tratamentos para a intolerância? E como funcionam as dietas e as opções de cardápio sem glúten? Você é nosso convidado! Participe ao vivo do programa a partir das seis e meia da tarde. Mande as suas dúvidas e comentários. Eu espero você para falar de saúde!